Mínima de 17 graus e a máxima chega aos 34 graus. Gente, são as temperaturas para essa segunda-feira aqui em Tras Lagoas. Cada dia que passa, se você perceber, se você prestar um pouquinho de atenção, as temperaturas só aumentam. E o tempo? O tempo continua seco e não tem previsão de chuva. O que preocupa é a umidade relativa do ar. Ontem aqui em Tras Lagoas chegou a 14%. 14% aqui em Tras Lagoas. Então, olha, preocupante a umidade relativa do ar. Por isso que eu, Israel Espíndola, toda a nossa equipe, você também sabe o quanto é importante se cuidar, principalmente nesse período. Idosos, adultos, crianças que levantam cedo, bebezinhos que vão para a creche. Então, assim, gente, cuida. Coloca uma bacia de água, coloca uma toalha molhada, porque não está sendo fácil sobreviver com o tanto de doenças respiratórias que são causadas através desse clima aqui em Tras Lagoas. Vamos abrir aqui agora a imagem do nosso repórter cinematográfico Alfredo Neto para mostrar como está o tempo lá fora aqui em Tras Lagoas. Olha só, céu limpo, sem nuvens, sem previsão de chuva, tempo seco, dia ensolarado aqui na nossa cidade, né? E olha, você que está aí, assim como nós, esperando a chuva, não temos nem sinal para quando ela possa chegar. Na semana passada, não sei se vocês vão lembrar, mas no início da semana passada teria uma frente fria para chegar no Mato Grosso do Sul hoje. Mas também não chegou aqui para Tras Lagoas. Então, seguimos essa semana de tempo firme, sem previsão de chuva e as temperaturas ficam aí por volta de 30, 32 graus aqui na nossa cidade, aqui na capital da celulose. Vamos acompanhar aqui como que fica as outras cidades com a temperatura, né? Para amanhã, terça-feira. Vamos ver aqui no nosso painel como que fica. Olha só, mínima manhã 19 graus aqui em Tras Lagoas e a máxima de 30 graus. Braslândia por lá, mínima de 19, máxima de 29. Em Água Clara, mínima de 18 e máxima de 30 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima por lá é de 19 e máxima de 30 também. Paranaíba, mínima de 18 e máxima de 31. Inocência, mínima de 18 graus e máxima de 30 graus. Sem previsão de chuva. E aí E aí